Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje eu vou fazer um review pra vocês aqui das luvas X11 que eu comprei Puxar logo essa vinheta, meu irmão! Bom galera, estamos aqui na... Olha só, passou o Matruxton, cara, fazia tempo que eu não vi o Matruxton aí E com o escape ainda aberto, aí sim, hein? Bom galera, tô aqui com essas luvas X11 que eu comprei Ó, que chique, hein? Cara, eu tava precisando de uma luva desde a época que eu comprei o macacão, né? De uma luva comprida que cobrisse aí pra não entrar vento, né? E tudo mais, porque a outra luva que eu tava andando era curtinha Então ela acabava que ficava um espaço da pele aparecendo E isso aí me prejudicava empedrada, em segurança, tomava sol ali É, uma série de fatores Então eu decidi comprar essa luva Porque ela é muito mais barata do que uma Alpine Star E aparentemente é a mesma qualidade Então eu resolvi comprar aí, cara, tô adorando ela Muito boa mesmo, olha aqui Tem todos os detalhes, tem proteção em todas as articulações E... ela é muito boa Hoje tava bem friozinho de manhã Na hora que a gente desceu A gente foi pra Pedra Sununga hoje E tava bem friozinho Cara, eu não senti frio nenhum na mão Agora que tá quente eu não tô sentindo calor na mão Então tá bem confortável O interior dela é todo macio, sabe? Então é bem gostoso É... uma coisa que eu não gostei dela É... que é normal de toda a luva desse porte Ela é muito grossa Por segurança Então você perde um pouco aqui da... Da... da sensibilidade na mão, né? Pra frear, aqui esticar a mão Né... a mão aqui fica... Minha mão fica muito grande aqui, ó Quase não cabe aqui por causa do retrovisor Cabe certinho, né? Mais um pouco não ia caber Mas... fora isso Eu gostei muito da luva É... recomendo ela Ela não é uma luva prova d'água, né? Ela tem a parte de ventilação dela Então ela não é uma luva boa pra água Mas ela é 100% couro Então é uma garoinha, ela aguenta Mas se for enxurrada aí... aí não tem como, né? Mas ela é uma luva muito boa pra usar com macacão Muito confortável Ela tem três jeitos de prender aqui o véu É... prende duas no... no antebraço E uma no punho, né? Que aí você consegue... É... deixar ela no formato da mão certinho Esse modelo que eu tô usando é o G Ficou bom pra mim E, cara, vale muito a pena Eu comprei essas luvas lá no Ulio Motors Ali no comecinho da João Pinheiro Pode ir lá que tinha mais modelos delas lá E é isso aí, galera Hoje é esse o vídeo Queria deixar um forte abraço pra vocês O pessoal que tem seguido a gente aí Nas redes sociais No Instagram, no Facebook Que tem aí compartilhado o canal Tem ajudado bastante a gente E muito obrigado por todos os comentários que vocês têm feito É... a gente lê todos Todos os comentários positivos Todos os comentários de crítica A gente lê tudo Tenta sempre melhorar Os problemas de áudio que a gente tava tendo Tudo A gente tá sempre tentando melhorar esse canal E é pra gente e pra vocês Então tudo que vocês quiserem que a gente passe Que a gente tente fazer A gente vai fazer Então só deixar no comentário que a gente lê tudo E a gente responde todo mundo também Galera, forte abraço pra vocês Até amanhã Valeu, falou Tchau